Música Os vereadores de Angra dos Reis se reuniram nesta terça-feira, 26 de setembro, para mais uma sessão ordinária. Na reunião, o vereador Marquinhos Coelho entregou moção de aplausos ao secretário de governo, Cláudio Ferretti. Temos algumas dificuldades, mas a gente tem a certeza que o nosso esforço, junto com os nossos servidores públicos, que eu tenho orgulho de ser servidor público, me faz... eu acho que eu nasci para isso e vejo muitos colegas com essa capacidade para fazer uma cidade melhor. Porque ser servidor público é se doar ao público, às pessoas, fazer aquilo com amor. E isso a gente tem trabalhado muito, e eu vejo diversos colegas fazendo esse trabalho. Eu fico muito feliz de ter a oportunidade de dar uma moção de aplauso para um servidor público muito bem intencionado para a nossa cidade. Não foi o Marquinhos que deu a moção, não, foi todos os vereadores. Porque quando a gente apresenta um nome, todos os vereadores, eles têm que aprovar. E nada mais justo do que reconhecer um servidor que sempre ao longo da sua trajetória, todas as vezes que pegou a sua função pública, entregou o que foi dado na sua mão. O vereador Dudu do Turismo também homenageou a presidente da Associação de Moradores do Pontal, Nilcira Santos. Eu só tenho que agradecer a Deus, gente, somente. E a vocês, o meu muito, muito, muito obrigado. Isso aqui é para todos. Estive no bairro, caminhando lá com a dona Nilzira, vi o reconhecimento dos moradores daquela localidade, pelo trabalho que ela faz lá no bairro do Pontal. A pedido do vereador Edinho Rodrigues, os vereadores aprovaram a utilização da tribuna pela angrense Marta. Ela relatou a morte do filho Matheus e denunciou um caso de negligência no Hospital Municipal da Japoíba. Além disso, diversos vereadores utilizaram a tribuna para apresentar sugestões ao Poder Executivo. A indicação 3066 de minha autoria é de grande importância para as crianças em situação de vulnerabilidade social em grade de age. Nela, solicito fornecimento gratuito de fraudes descartáveis para as crianças matriculadas nos centros municipais de educação infantil. A justificação é clara. Garantir condições dignas e igualdade de oportunidades no acesso à educação pré-escolar. Muitas famílias de baixa renda enfrentam dificuldades para adquirir fraldas, um item essencial na rotina de cuidados com bebês. Ao oferecer fraldas gratuitamente, estamos aliviando o fardo financeiro das famílias e permitindo que as crianças participem plenamente das atividades educacionais. Isto não é apenas uma questão de justiça social, mas também investimento no futuro da nossa cidade. Outro tema abordado foi a utilização irregular do cais do Provetá. O vereador Dudu do Turismo colocou aqui sobre cais, sobre o desrespeito que está em cais, colocação de um peso superior nos cais do município. E eu vou até falar também aqui sobre a questão lá do cais do Provetá, onde às vezes pessoas colocam redes em cima do cais e que depois de molhada aquelas redes pesam mais de uma tonelada. Não pode ficar ali. Ali não é lugar para você guardar rede de pesca. Assim como não é lugar para você guardar material de construção, caixa de cerveja, etc e tal. Mas o que falta, senhoras e senhores vereadores? Fiscalização. A vereadora Tite Brasil também usou a tribuna para pedir maior divulgação da eleição do Conselho Tutelar, que vai acontecer no domingo 1º de outubro. Aqui em Angra, dessa vez, vão ser 10 vagas. São 5 para o Parque Mambucaba e 5 para o centro da cidade. Sendo que, se a gente parar para analisar, nós só temos 20 candidatos. Por incrível que pareça, nós temos 20 candidatos. Então, com certeza, nós teremos 10 titulares e 10 suplentes. Então, os 20 ganharão. Óbvio que 10 serão remunerados. Mas os outros 10 estarão na suplência. Então, eu já pedi informações da prefeitura. Eu sei que existe. Mas que se faça uma campanha mais maciça. Mostrando os 22 pontos de votação. Por exemplo, aqui no centro da cidade, nós só temos o SEAVE como ponto de votação. No Balneário, só tem um lugar. No Bonfim, é um só. Em quase todos os bairros que tem. A Monsuaba é uma escola só. E que a gente influencie. Porque não é uma eleição obrigatória. Que a gente influencie os nossos amigos a analisarem esses currículos.